E a gente volta com o nosso programa da comunidade. Na noite de ontem, quatro pessoas foram baleadas no Japiim. Duas delas morreram no hospital. Dentre elas, uma criança de cinco anos e a mãe do menino. O crime é cercado de mistérios. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é a Meixa Piama. Mei? Márcia, eu estou aqui no local onde esse fato chocante e violento aconteceu, onde acabou vitimando quatro pessoas, entre elas uma criança de apenas cinco anos de idade e a mãe dele. Era por volta de dez horas da noite, quando o motorista de um aplicativo, identificado como Wanderson Santana, recebeu uma corrida lá no bairro Santa Luzia, na zona sul de Manaus. Ele foi até lá e pegou quatro pessoas. Dois homens, uma mulher e a criança. Eles passavam aqui na rua do Japiim, na rua 6, na zona sul também, quando eles foram abordados por um outro veículo preto, ainda não identificado. Quatro homens estavam dentro desse carro. Dois deles desceram, encapuzados e fortemente armados. Eles começaram a atirar nesse veículo Celta Prata contra as vítimas. Os dois homens que estavam atrás foram atingidos, a mãe e a criança também. Em seguida, os atiradores fugiram e não foram mais identificados e até agora não foram localizados. Nós conversamos com a assessoria da Polícia Militar, que veio aqui no local, a terceira SICOM, que comentou mais sobre esse caso. Todos estavam dentro de um carro, um Celta, um Uber, né? O motorista que é um Uber, graças a Deus, não se feriu. Infelizmente, a mãe da criança e a criança vinheram a óbito. Já no hospital, os demais ocupantes do carro provavelmente já têm passagens pela polícia. Nós puxamos a ficha deles, um tem por tráfico, outro por receptação. E agora cabe à Polícia Civil investigar. Mas, infelizmente, esse tipo de situação é muito triste. Uma criança faleceu por conta dessas pessoas entrarem para a vida do crime, né? E acabar desse jeito trágico. Mais informações desse caso a gente traz mais tarde no Jornal em Tempo, às 17h55. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meia Chapiama. Aquilo que a gente estava conversando quando eu estava chamando essa reportagem. Hoje cedo, foi feita uma reunião com o secretário extraordinário, o coronel Walter Cruz, e toda a cúpula da segurança para tentar entender por que isso está acontecendo. Esse tiroteio foi à noite e, antes desse tiroteio, aconteceu um outro tiroteio no bairro da Paz. Confirma comigo se foi no bairro da Paz mesmo. E no São Jorge, Nova Esperança, desculpe, eu já tinha falado até Nova Esperança. Um foi no Nova Esperança, o outro foi no São Jorge e culminou com esse último tiroteio no Japinho, onde uma criança de 5 anos morreu e a mãe dela também. Os dois outros ocupantes do carro, o Emerson Lopes, conhecido como Doido, e o Luiz Tiago, um jovem de 18 anos, estão em estado grave nos hospitais da cidade. E segundo as primeiras informações da reunião que teve hoje no Centro Integrado de Comando e Controle, com a cúpula da Secretaria de Segurança, esses tiroteios que aconteceram em Nova Esperança, São Jorge e do Japinho, estão acontecendo por brigas de facções criminosas em decorrência da morte do Melki. O Melki foi assassinado no domingo, no Mauazinho, que é líder de facção criminosa aqui na capital. E também, segundo eles, ainda em decorrência da fuga dos 30 e poucos foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2. 13 foram recapturados, outros 21 continuam, outros 20 continuam ainda foragidos. Dentre os 20, pessoas importantíssimas no comando do tráfico de drogas na capital. Então as primeiras informações dão conta de que a criança Herbert de 5 anos, essa que você está vendo com um coraçãozinho aí na sua tela, morreu por causa do tráfico de drogas. Dessa inundice que é o tráfico de drogas. Uma criança de 5 anos. Não se sabe o envolvimento dos outros dois. O motorista do Uber, que não teve nenhum tipo de ferimento, segue prestando esclarecimento porque existem contradições no depoimento dele, que foi o único que saiu ileso e prestou socorro para os outros quatro. 11 horas e 56 minutos, outras informações você acompanha no Jornal em Tempo, às 5h50. É esse o horário, né? 5h50 da tarde? 5h50 da tarde. 11 horas e 56 minutos, está começando mais cedo o jornal por causa do horário eleitoral. Um aluno foi atingido a terça-dadas dentro de uma escola de tempo integral no município de Borba. O suspeito também é um aluno que atingiu com terça-dadas. E o motivo da briga dos dois seria uma rixa antiga. Quem traz os detalhes para a gente é a Meisha Piama na tela. Meisha? Pois é, Márcia. Esse aluno de 17 anos foi esfaqueado dentro de uma escola de tempo integral no município de Borba, que fica a 151 quilômetros distante aqui da capital. Ele foi atingido por um outro aluno, o qual os dois teriam uma rixa antiga e já haviam se desentendido outras vezes. A vítima estava na fila da cantina, que fica no pátio da escola, quando ele foi atingido por três testadadas que atingiram a cabeça, o ombro e as costas da vítima. Nesse vídeo você vê o momento em que ele está ali agonizando, pedindo ajuda e os alunos tentam ajudá-lo. O desespero dos alunos ali vendo o estudante sangrando bastante. Em seguida, esse aluno, o suspeito, fugiu do local e ainda não se sabe onde ele estava. Outro que levou as testadadas foi encaminhado para o pronto-socorro do município de Borba. O quadro de saúde dele é estável. Em nota, a Secretaria de Educação informou que está colaborando com as investigações. Márcia. Obrigada, MEI Chapiama. Você imagina, um menino, um adolescente fazer uma ameaça dessa. A Secretaria de Estado de Educação da Saúde, da SEDUC, de Ensino, informa que o caso todo já está na responsabilidade da Polícia Civil. E o Conselho Tutelar também já foi avisado, bem como os pais dos menores, dos menores envolvidos. O aluno ferido está numa situação estável, como disse a MEI. 11 horas e 58 minutos, vamos mudar de assunto, vamos harmonizar aqui a notícia que tem recado aqui na tela do nosso programa da comunidade. Está preparado? Posso ir? Você está preparado para ouvir? Vem cá comigo. Vem cá comigo que eu vou te dar uma super dica para você tirar de uma vez por todas, todos aqueles quilos a mais que aperreiam o seu juízo. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago, não é não? Essa cirurgia diminui o seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele, uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que te ajuda a emagrecer sem os riscos da cirurgia? Body Caps. Body Caps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Eu vou te mostrar. Olha só como é que ele é dentro das cápsulas. É um composto natural de fibras. Essas fibras aqui absorvem a água que você vai tomar junto com as cápsulas e vai transformar tudo num gel. Olha só. Esse gel, essa gelatina, vai ocupar espaço no seu estômago, fazendo com que você coma menos. E esse gel, ele é fibra. Ele vai ser expelido pelo seu organismo normalmente. Assim fica fácil emagrecer, não é não? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue agora para o número que está aí na sua tela, 0800 580 0282. E confira a super promoção de hoje. É, porque todo dia tem uma promoção bem legal para ajudar você nessa empreitada de emagrecimento. Você adquire agora o seu Kit Body Caps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. São 12 quilos em 3 meses. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante, que acelera o seu metabolismo durante o dia, queimando mais calorias ainda, e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais. Você leva também um prato dosador para você aprender a comer e um livreto de acompanhamento. Corra! Kit Body Caps, 0800 580 0282. Faz bem viver bem. Olá você que está ligado com a gente pelo Facebook. A gente já saiu do ar pela TV e eu vim aqui só dar um tchau para você que está ligado pelo Facebook. Eu não visitei em nenhum momento o Facebook hoje. Põe para mim o Facebook aqui rapidamente. Liga aqui para mim o Facebook. Dá um um aí no Facebook. Me loga na página do Facebook. Eu quero dar um oi para você que está ligado aí no nosso Facebook, acompanhando o programa da comunidade. Durante todo esse momento. A gente já está com um horário eleitoral gratuito pela TV, mas estamos aqui ligados com você no Facebook. Deixa eu mandar um beijo para o pessoal aqui. Oi Vera! Oi Yane! Oi Ivanete! Olá Francisco Braga! Todo mundo que está ligado com a gente. O Emerson Santos está assistindo a gente. Diego! Diego botou um cachorrinho. Marcos Fernando, sensacional esse Body Caps. Você não sabe como é sensacional o Body Caps, viu? Você não tem ideia de como é sensacional. Ele é feito à base de fibras, completamente natural, preenche o estômago, depois é expelido normalmente pelo teu sistema digestivo, não tem problema nenhum, e ainda absorve a gordura. Melhora o trânsito intestinal. Show de bola o Body Caps, viu? Ana Paula. Oi Ana Paula! Rafaela. Olha, a Rafaela disse, deu até vontade, dá vontade mesmo, viu Rafaela? Marcos Fernando, super abraço, Márcia. Obrigada Marcos, um super abraço para você também. Cleiton Cevalho. Oi Cleiton! Olá você! Elayne Cristina da Silva. Oi Elayne! O Diego Alexandre. Está dando oi. Gita fala de Manaquiri. Alô Manaquiri! Ligado com a gente também, Manaquiri. Quem mais está aqui no nosso Facebook? Gita, Diego. Diego, programa top, eu acho também. Micaela Fernanda, do Nova Esperança. Oi Micaela! Obrigada, viu? Obrigada, viu Micaela? Obrigada para todo mundo que está ligado com a gente. Um beijo para todo mundo. A gente encerra também aqui pelo nosso Facebook. Não se esqueça de ir lá na nossa página, de clicar na nossa página do Facebook, lá no nosso canal do YouTube em Tempo. Se inscreve, dá aquele... Clica lá no sininho, lá para receber notificações. Um grande alô para o Jorge Teixeira também. Segue a gente no Instagram, arroba em tempo oficial, arroba Marcia Lasmar, arroba Bruno Fosseca, arroba Vitor, arroba todo mundo, tá? Um beijo, um beijo para todos vocês. Beijo para o meu querido Thiago, que está aqui. Um beijo para o Thiago. Você, ó, top, hein? Beijo para o Chicão, que está aqui. Oi Chicão, tchau. Obrigada, viu Chicão? Obrigada. Carninhos, meu amor. Muito obrigada por ter conduzido hoje aqui a parada, tá? Tchau, pessoal. Ah, não se esqueçam de mandar o vídeo. Olha aí, pessoal. Carlinhos, Chicão, dá um oi, Chicão. Agora mostra aqui o nosso querido Thiago, tá? Mostra o Thiago aqui, que o Thiago mostrou todo mundo. Mostra o Thiago. Lembrando que vocês têm que mandar o vídeo da promoção das crianças que vão visitar o nosso Agora é Festa Kids, no dia 13 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, no estacionamento do Shopping Felipe Down. Beijo, meninos, que estão aqui nas nossas câmeras. Beijo para todo mundo do Switch, beijo para todo mundo da edição, da redação, beijo para todos vocês que estão em casa. Tchau, até amanhã.